Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos em frente, muita coisa para fazer, muito conteúdo para a gente estudar, para a gente relembrar, memorizar, ok? Bom, nossa aula de hoje é sobre zoologia, aula 48 do nosso programa, tá? Nós vamos estudar o filo protozoa, né, com o seu subfilo mastigófora, né, portadores de flagelo. Então, são os mastigóforas que possuem flagelos e esses flagelos são para locomoção, né? Possuem um ou mais flagelos para locomoção e também para capturar o alimento. Então, eles envolvem com o flagelo um organismo, um componente químico que eles identificam como alimento e aí eles fazem a absorção desse alimento, tá? Vamos falar, então, da parasitologia, vamos falar de uma grande doença que ainda existe no Nordeste brasileiro chamada de doença de chagas ou mal de chagas, que já matou muitos brasileiros e vai continuar matando ainda se não fizermos nada, se não agirmos, se não educarmos, se não lutarmos pela higiene, pelas melhores condições de vida para todos os brasileiros. Então, aqui nós temos o responsável pelo mal de chagas ou pela doença de chagas, chamado tripanossoma cruzi, tá? É esse protozoário microscópico, estamos falando de seres vivos microscópicos que não conseguimos ver a olhos nus, tá? Então, qual é o agente etiológico? É o tripanossoma cruzi que gera a tripanossomiase, somíase, né? Um protozoário flagelado que normalmente está no sangue de animais como tatu, tamanduá, morcego, preguiças, macacos, ratos, cães, gatos, gambás, raposas e cutias, né? Que são aonde, então, estão armazenados, são os grandes poços de reserva desses tripanossomas cruzi, né? Que são o sangue dos animais. Como eles não morrem, como esses animais vivem com este parasita, com este ser, né? Nós sabemos que devemos chamar, então, esses animais de hospedeiros intermediários, porque carregam em si estes animais. E através das fezes, através do seu sangue, através de N fatores, vão liberar estes indivíduos, tripanossomas cruzi, ou tripanossoma cruzi, ao meio ambiente, né? Na fórmula capsulada, na fórmula de um cisto, e esse cisto em contato de água vai se liberar, né? Tá? Ok? Então, esse é o transmissor, né? É o vetor da doença. Então, transmitida pelas fezes do barbeiro, que contém os tripanossomas, que são metacíclicos, não pela picada, né? Então, eles estão lá nos animais. Tatu, tamanduá, morcego. E aí, quando um inseto vai e pica esses animais, ele absorve, né? Um mosquito, ou, nesse caso, o barbeiro, vai e pica esses animais, tá? Suga o sangue desses animais, suga com ele o tripanossoma cruzi, né? Aí, esse barbeiro vai e se esconde nas frestas das casas de pau a pique, de sapê, né? Muito comuns no Nordeste Brasileiro, sem reboco, sem parede, com frestas, né? E aí, esses barbeiros se escondem ali durante o dia para proteger-se do calor e, à noite, saem e vão para os corpos dos seres humanos e começam a sugar o sangue dos seres humanos. Porque, para eles, não tem diferença sugar o sangue do macaco ou o sangue do ser humano ou do tatu, né? É tudo sangue. Então, eles querem sangue. Os barbeiros querem sangue. E, ao sugarem, eles eliminam fezes na pele do ser humano e essas fezes contêm, então, as larvas dos ovos, as larvas dos tripanossomos cruzi que vão entrar em contato com a pele do ser humano e vão infestar o ser humano, tá? Ok? Então, o barbeiro é um inseto emíptero, né? Um percevejo que suga sangue, é um hematófago, né? Chupão e tem os seguintes nomes chupão, chupança, percevejo da parede, bicudo, fincão, porocotó, galdélio, rondão e vários outros nomes populares, né? Além do barbeiro, o barbeiro é um nome popular, né? Tem também outros nomes de acordo com a região onde eles são encontrados. Então, olha aqui a figura do barbeiro, né? Então, a gente pode ver que ele tem um bico aqui, ele tem... Por isso que ele é bicudo, né? Essa é a característica do inseto. Seis pernas, um par de antenas, asas, uma carapaça, né? E o homem, então, é o hospedeiro definitivo e é aquele que desenvolve a doença de Chagas, né? E o barbeiro é o hospedeiro intermediário, é o transmissor do tripanossoma cruzi, né? Então, ele está lá no sangue de alguns animais, né? Aí o barbeiro suga o sangue desses animais, torna-se outro em hospedeiro intermediário e aí, à noite, suga o sangue do ser humano, defeca sobre a pele do ser humano, o que causa uma coceira e aí o ser humano acaba se coçando e normalmente é nessa região que está exposta, né? Durante o sono, a gente fica com o rosto exposto e aí o que acontece, por isso, é chamado de barbeiro porque ele é aqui que é o ataque do barbeiro e aí surgem feridas nos rostos das pessoas que detêm o barbeiro, né? E tem três tipos de gênero, o triatoma, o rodines e o panstrogilus, né? O barbeiro possui hábitos noturnos, falei para vocês que à noite ele sai de dentro das frestas das paredes, né? Durante o dia, esconde-se em frestas, colchões, camas velhas, baús, chiqueiros, paiós, etc. Dá casa de pau a pique, sapés, casas barreadas, olha lá, o tipo de casa que ele gosta de habitar, né? Então, ali ele fica e aí, à noite, faz todo o seu processo de infecção, tá? Quais são os sintomas de alguém que tenha mal de chagas, né? Então, são cardiopatias. Cardiopatias são doenças do coração. Toda vez que vocês ouvirem a palavra cardio, associem essa palavra ou esse prefixo a coração, né? Toda vez que vocês ouvirem o sufixo ou a palavra patias, significa doenças, cardiopatias, tá? Ok? Então, fibroses, dilatação do coração, cardiomegalia, taquicardia, né? Miocardite, megaesôfago, megacolo, megaduodeno, encefalite, né? Chagoma, hepatosplenomegalia, aumento do fígado e baço, né? Então, nós temos o megaduodeno, nós temos o megazôfago, megacolo, que são aumentos do esôfago, do colo do intestino, do duodeno, e nós temos também o hepatosplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, né? E qual que, então, é a patologia? O inseto contaminado, né? Então, o inseto que sugou o sangue, o barbeiro que sugou o sangue do macaco, do tatu, né? Do cão, do gato, que contém, que possui, ou tripanossoma cruz, suga o tripanossoma cruz, e suga junto com o sangue, aí esse tripanossoma cruz fica dentro do barbeiro, e aí ele, quando pica, né? Pica pra sugar o sangue, defeca sobre o local da picada, eliminando as fezes, né? E o... eliminando o protuário nas suas fezes, então, eliminando o tripanossoma cruz, irritando o local, então dá uma urticária, dá uma coceira, uma ictirícia muito grande, né? Aqui na região, deixa eu fazer assim pra vocês lembrarem, barbeiro, tripanossoma cruz, né? Aqui na região da barba, tá? Eu tenho feito aqui na braça, mas esquece, faz não, faz aqui, ó, barba, tá? Por isso o barbeiro, irritando o local, que por meio de coçar os tripanossomos, acabam entrando no hospedeiro, definitivo, então, às vezes, com a nossa unha, né? A gente gera microfissuras, que permite, então, a entrada do tripanossoma cruz e naquela microfissura, ou às vezes a gente fez a barba e tem microcortes da barba, e aí vem o barbeiro, pica e daí defeca aqui, daí o tripanossoma, rapaz, canal aberto, vamos entrar, e aí eles entram no nosso organismo, pelo orifício da picada, ou muitas vezes até pela mucosa, mucosa do nariz, mucosa do ouvido, do olho, né, da boca, também é permitido o barbeiro, também é possível o barbeiro picar e defecar, picar para sugar o sangue e defecar com os ovos, né, do tripanossoma cruz, que vão entrar em contato com a pele e entrando em contato com a água explodem e liberam o tripanossoma cruz, tá? O tripanossoma cruz não atravessa a pele totalmente, nem a mucosa, determinando o inchaço, né, que é o chagoma, ou sinal de romanã, tá? Então ele fica ali na pele, naquelas, ele é microscópico, né? Então ele fica ali na pele, ele fica ali, ali na mucosa, e aí ele causa um inchaço, porque ele vai crescer, né, ele vai se multiplicar também, tá? Então a transmissão também pode acontecer por transfusão de sangue, então tem que ter cuidado, não é só os animais, é o tipo de sangue que a gente tá tomando, então quando vocês precisarem tomar sangue, peçam pra orientação, peçam pros seus pais, peçam pros seus irmãos, peçam pros seus familiares, esposa, filho, pai, mãe, marido, pedir os exames comprovando que aquele sangue tem qualidade, não tem vírus do HIV, não tem tripanossoma cruz, não tem outros parasitas, que podem causar doenças mais graves para a gente, né? Ou pode acontecer pela amamentação, então uma mãe transmite pro filho, né, congenialidade, então no momento em que a mãe dá à luz, a criança, o sangue da mãe se mistura com o sangue do filho, é só nesse momento, e aí, neste momento, pode haver transferência do tripanossoma de um para o outro, no caso da mãe, para o filho, né, tá? E ingestão de alimentos, caldo de cana, açaí, né, que não foram bem higienizados, e na hora de espremer, na hora de passar pela máquina, tem lá os ovos do tripanossoma cruz, e aí eles entram, daí em contato com a água, meu filho, já era, né, eles vão explodir, e vai para dentro do nosso organismo, tá? Então muito cuidado, muita higiene, com todos os frutos que vocês ingerem, o que a gente come, verduras muito bem lavados, sempre muito bem lavados, né, verduras, legumes, se possível deixar numa solução com vinagre e água, por alguns minutos, para descansar, para fazer essa higiene, porque o vinagre torna o meio hídrico, o aquoso mais ácido, e aí esses insetos ou esses parasitas não sobrevivem, e a gente acaba esterilizando aquele vegetal, e aí garantindo uma saúde para a gente, tá? Então é muito importante lavar bem as verduras, lavar bem os legumes, para nos protegermos, né? A gente tem visto essas doenças todas, são inúmeras doenças, e nós temos que ter cuidado com isso, tá bom? internamente pela corrente sanguínea, então entrou, entrou pela pele, entrou pela água, pela comida, tá aqui dentro, ele vai entrar em contato com outros organismos, vai furar, vai penetrar em outros tecidos, vai entrar na corrente sanguínea, né, pode entrar diretamente na veia ou na artéria, são levados a vários órgãos, principalmente o coração, então chegam ao coração, onde ali se instalam e se multiplicam, por isso que tem cardiopatias, né, e adquirem a forma de leishmania, leishmania, né, então leishmania vai dar um cansaço muito grande, ao indivíduo portador da lei, do mal de chagas, né, esse indivíduo vai ficar muito cansado, então as formas da leishmania são ovaladas, com flagelo interno, responsáveis pelas lesões dos tecidos, então lá dentro a leishmania com esse cílio que ela tem internamente, ela começa a perfurar as camadas, os tecidos, né, das células, e começa a fazer lesões, e aí começa também a entrar nessas outras partes dos tecidos e dos órgãos, e aí começa a se multiplicar e tornar tudo muito mais grave, né, tá? A forma do tripanossoma não é parasita, é apenas uso sangue para atingir os órgãos do corpo, tá, então não suga o sangue da pessoa, o tripanossoma cruzi, ele só usa o sangue para atingir órgãos onde ele gosta de estar, tá? Agora, o tripanossoma cruzi é um parasita, parasita dos tecidos, na forma de leishmania, então ele não entra totalmente, ele fica ali no tecido da pele, na mucosa, aí depois ele entra na corrente sanguínea, né, os cistos, e aí vai ser transportado pelo sangue até o coração, até outros órgãos, mas principalmente o coração, aí lá no coração ele causa lesões nas paredes internas, e aí ele, na forma de leishmania, né, ele entra nesses tecidos, por isso que é dito um histoparasita, né, histo de tecido, histologia, lembra? Histologia significa estudo dos tecidos, então isto é, isto com H, é, tem o significado de tecido, tá bom? Então, aí ele se instala e faz a festa. O barbeiro, que é hospedeiro intermediário, né, contamina-se sugando sangue contaminado por formas do tripanossoma, então a gente já viu, ele suga lá o sangue do morcego, do macaco, do gato, do cachorro, do tatu, né, seja qual animal for, tá, ao sugar, ele traz com ele o tripanossoma, tá? Ao longo do tubo digestivo, passa por outras duas formas, então o tripanossoma lá dentro do hospedeiro intermediário, do barbeiro, vai sofrer transformação ou diferenciação, vai gerar a critídia e a leishmania, né, então da mesma fórmula como no homem, dentro do barbeiro ele vai gerar duas novas formas, tá? Qual é a profilaxia? Não existe ainda vacina, por isso do grande problema que é esta doença para nós brasileiros, principalmente nordestinos, porque não existe vacina, né, tá? Os medicamentos eficazes para a cura da doença, exceto se for tratada no estágio inicial, então nós não temos nem vacina, nem medicamentos eficazes para combater o mal de Chagas, e aí a pessoa fica com aquela doença por muitos e muitos e muitos e muitos anos, pode chegar até a morte, tá? Ela tem uma característica que a pessoa fica apática, fica cansada, não tem força para nada, quase morre para fazer qualquer atividade física, tá? Então, como que a gente pode evitar isso tudo? Quais são as medidas profiláticas, né, que a gente chama? Construção civil, então casas, pode ser de pau a pique? Pode ser de barro? Pode, mas desde que seja bem acabada, coloque um cal, higienize, faça reboco, não deixe frestas, vede bem para que o inseto não entre dentro da casa, tá? Então, não estou falando de eliminar essas culturas venaculares, estou falando de ter um processo construtivo adequado para evitar a presença do barbeiro em frestas, onde ali ele vai habitar e pode contaminar a vocês ou a quem quer que seja, tá bom? Combate ao triatomídeo com inseticidas. Eu sempre tomo muito cuidado, né, os autores falam, vamos usar inseticidas, os inseticidas higienizam, matam, esterilizam, eu tenho muito cuidado com isso, né, a gente viu aí nos anos passados, e ainda vê, todo o problema da zika, da chikungunya, da dengue, muitos atrelam o problema da microcefalia, né, que nós tivemos em vários bebês, né, em várias mães que geraram bebês com microcefalia, né, ou seja, cérebro menor do que o tamanho normal, e isso vai dar doenças para essas crianças para o resto da vida, com limitações físicas e mentais, eu sempre falo, tomo muito cuidado, porque inseticida não é a melhor e mais eficiente, a gente não sabe que reações que pode causar, né, lembra, no meio ambiente, nada é certo, sempre existe uma exceção, sempre existe algo que aconteça de diferente, sempre existe algo que aconteça de forma diferenciada, tá, Então, muito cuidado, inseticida, últimos casos, cuida da construção civil, faz uma construção civil direitinho, bem higienizada, tá, faz combate aos animais, hospedeiros intermediários, né, então faz aí uma investigação, vacinação, controle, afasta, tem veterinários, tem biólogos, né, profissões maravilhosas que cuidam dos nossos animais, então, tenham sempre a orientação desses profissionais, quando vocês quiserem ter alguns animais, sejam de estimação, ou sejam mais selvagens, né, que nem, por exemplo, algumas pessoas gostam de ter tatu dentro de casa, ou tatu no quintal, né, pode ter, mas tem que ter muito cuidado, tá, testes de sangue em doadores, então eu falei pra vocês, antes de receberem sangue, né, façam os testes, todos os testes, pra ver se o sangue está livre de qualquer contaminação, tá, e as vacinas estão em fase final de testes, estão em testes, mas ainda não são eficientes, ainda não são eficazes, então, a gente prefere dizer que não existe tratamento, não existe cura e não existe vacina, a menos que estiver ou for identificado o problema na fase inicial do desenvolvimento da doença no homem, tá, se não, chegou no coração, babou-se, acabou-se, tá, então vamos lá, doença do sono, né, que é o tripanossoma gambiense, ou tripanossoma rodiense, então não é mais o cruze, né, o cruze causava taquicardia, cansaço, a pessoa fica mole, fica sem vida, sem força pra nada, agora, nós temos através do tripanossoma gambiense, do tripanossoma rodiense, a doença do sono, que é transmitida agora, não pelo barbeiro, mas pela mosca tsetse, glosina palpales, né, então da mesma forma, ela vai sugar o sangue, né, e vai gerar suas fezes aqui, que vai entrar em contato com a pele da pessoa, vai causar urticária, vai causar ictirícia, a pessoa vai se coçar, vai ter microfissuras, e aí vai causar a infestação do parasita, né, então o parasita é inoculado no homem, pela saliva da mosca, que é uma hematófaga, né, então a gente sabe o que é hematófago, sugador de sangue, que libera uma saliva, ou libera o seu excremento, né, atingindo o sistema nervoso central do homem, então antes atingiria o sistema circulatório, respiratório, né, ou na verdade circulatório, por causa do coração, atinge o coração, mas poderia atingir outros órgãos também, mas quando atinge o coração, causa a doença do Chagas, e aqui agora vai atingir o sistema nervoso central, e com isso vai gerar uma reação muito forte, a pessoa vai entrar no estágio de sonolência, por isso é chamado de doença do sono, causado pela mosca Tissé-Tissé, que determina o estado de sonolência contínuo, então uma pessoa que não consegue, está sempre dormindo, está sempre deitada, sempre dormindo, com progressiva debilidade das funções vitais, caquexia, né, levando à morte, claro, porque se a pessoa não se movimenta, não circula, não exerce atividade física, né, ela vai cada vez se debilitando, os seus órgãos precisam da movimentação física, nós precisamos garantir movimentação física aos nossos órgãos, se isso não acontece, os nossos órgãos vão ficando mais fracos, fracos menores, cada vez menores, né, chamado caquexia, e vai levar então à morte, né, tá, e temos também a leishmaniose, que é a úlcera de Bauru, ou ferida brava, tá, então, quem que é o agente etimiológico? É leishmania brasiliense, por que brasiliense? né, porque ela foi identificada pela primeira vez aqui no Brasil, então, a pessoa que identificou este agente, né, este, este, este ser vivo, quis homenagear o Brasil, e quis reconhecer o Brasil, que é uma doença endêmica, acontece no Brasil, ela não vem de fora, ela é endêmica, de dentro do Brasil, tá, e quem é o principal vetor? São as fêmeas do mosquito plebótomos, né, e, é, luctozômia, né, causando a flebotomídeos, né, os flebotomídeos, que é o mosquito palha, corcundinha, e barigui, por que que ele é corcundinha? Olha aqui, tá vendo essa parte aqui dele? Né, então ele tem uma corcundinha ali, né, por isso ele é chamado de corcundinha, e aí ele causa a ferida brava, ou a úlcera de bauru, né, olha aqui, que coisa feia, isso é da picada, e aí é a coça, aí coça, aí o, a leishmania vai se desenvolvendo, vai crescendo, opa pessoal, olha aqui um erro, tá, leishmania, ela é maiúsculo, tá, ok, assim como a gente colocou aqui, não, plebótomos, plebótomos e no lutzômia, tá, então, o mosquito é o hospedeiro intermediário, né, e o homem é o hospedeiro definitivo, ah, santo e pobre homem, né, somos hospedeiros definitivos, de muitas doenças, somos mesmos, né, mas existem muitas doenças animais também, que o animal é o hospedeiro definitivo, nós estamos aqui evidenciando as, de interesse socioeconômico para o homem, tá, o mosquito pica o homem, transmite as leishmanias pela picada, que se multiplicam por bipartição longitudinal, longitudinal, então as larvas, né, se multiplicam por esta bipartição longitudinal, longitudinal, não são transversais, são longitudinais, se dividem, e aí se dividem em duas, depois se dividem em quatro, oito, do, dezesseis, trinta e dois, e assim vai, né, lá em matemática vocês viram, e vão ver progressão geométrica, dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito, certo, ok, sempre em progressão geométrica, sintomas feridas na pele, ok, cancro, leishmaniótico, úlcera de barul, ou ferida brava, atualmente já existe cura, que bom, né, então atualmente nós já temos tratamento para isso, mas ela é muito séria, porque nós temos que lembrar que isto acontece sempre em casos onde as pessoas vivem, né, sempre não, mas a grande maioria em casos onde as pessoas vivem com baixo padrão de higiene, e aí até elas identificarem, até elas irem para o médico, às vezes pode ser muito tarde, tá, então olha lá, outros casos de leishmaniose, né, tá vendo aqui a barriga da água, tá vendo aqui essas feridas, tá, então a leishmania do novani, comum na Índia, Mediterrânea e África, né, causa leishmania visceral, febre dum-dum ou calazar, ataca as vísceras humanas lá dentro, nossas vísceras humanas, né, tá certo, é mais grave do que a brasilense, causa a hepatosplenomegalia, que é o desenvolvimento dessa barriga, né, desse crescimento das vísceras, causa úlceras intestinais, o que que são úlceras intestinais? Úlceras intestinais são essas feridas abertas, né, por isso úlcera de bauru, são feridas abertas, então causa isso dentro do intestino, né, e redução do tecido hematopoietico, medula óssea que produz sangue, então o tecido hematopoietico é o responsável pela produção de hemácias, produção de sangue, uma vez que tem essas úlceras, e isso ataca também o tecido hematopoietico, hematopoietico, isso vai gerar um problema grande, porque daí menos hemácias, menos sangue, menos circulação de oxigênio, menos capacidade de exercício, de atividade, e a pessoa pode vir a morrer, por isso que ela é mais grave, tá vendo aqui a barriga da criança? O tamanho da barriga da criança, né, maior que a minha, leishmania trópica, né, então olha aqui a leishmania trópica já tem outra característica, ela não ataca as vísceras humanas, ela ataca a superfície, a pele dos seres humanos, né, causando úlceras, causando leishmania cutânea, se limita ao tecido cutâneo, mas fica uma coisa muito feia, né, é muito feio isso, né, a gente, ah, fica assim, né, mas é uma doença, gente, a gente tem que cuidar e tem que tratar e tem que cuidar das pessoas que têm doenças aparentes, tá, vulgarmente chamada de botão do oriente, ou bagdá, porque parecem vários botões aqui, né, tá, então nós temos aí várias doenças, né, ligadas a quem? Ao protozoa ou a protozoários, né, tá certo, do subfilo mastigófora, tá, ok, nós temos a doença de chagas, doenças, a doença do sono, né, as doenças chamadas leishmanioses, aí nós temos a leishmaniose brasileira, que causa, brasiliense, que causa a ferida brava, ou a úlcera de barul, nós temos a leishmania donovani, né, que causa a leishmania visceral, ou a febre dum-dum, calazar, que vai gerar problemas nas vísceras humanas, nós temos a leishmania trópica, que vai causar o botão de oriente, nós temos que memorizar essas doenças todas, tá, ok? Bom, aí nós temos os agentes etimiológicos da tricomonose, né, agente etimiológico, tricomossomas vaginales, né, transmissão causada pelo parasita monóxino ou monogenético, né, um único hospedeiro, então só tem um hospedeiro, não tem um hospedeiro intermediário, nem um hospedeiro definitivo, é um único hospedeiro, né, tem transmissões por meio das relações sexuais, então quando se é feita as relações sexuais, são transmitidos os tricomonas vaginales, tá, ou pelo uso de roupas comuns, toalhas, piscinas, sanitários, então muito cuidado, isso pode gerar uretrite, vaginite, leucorreia, que são corrimentos, e pruridos genitais, tá, são as doenças causadas pelo tricomonose. E a giardíase, né, ou giardiose, tá, então a giardíase é o agente, e a giardiose é a doença, agente etimiológico, giardialâmblia, tá, transmissão, não existem animais, né, não existe nos animais vetores, tá, então a giardíase entra pela água e pelos alimentos consistos, então muito cuidado com a carne, com a verdura que a gente come, porque ela pode ter giardíase, ou giardialâmblia, tá, e aí vai causar diarreia, cólicas intestinais, duodenite, que é inflamação do duodeno, tá, então muita higiene, muito cuidado, tá bom, então a continuidade dessa aula vai ser na próxima, tá, então nossa aula termina aqui, tá ok, na giardíase, nós temos aí então todas as doenças causadas, por quem? Pelos protozoários, né, tá, do subfilomastigófora, subfilomastigófora, tá, então faça um esquema, doença, agente, transmissor, vetor, né, quem é hospedeiro intermediário, quem é hospedeiro definitivo, qual a doença que causa, como que ela acontece, onde que ela é, barbeiro, botão do oriente, né, e assim sucessivamente, para que vocês façam esse esquema, né, e mantenham esse esquema bem visível, podem pôr fotos, seus pais não vão gostar das fotos na parede do quarto de vocês, mas aí vocês falam, pai, é para o meu bem, é para eu passar no Enem, é para eu passar no vestibular, tá bom, tá certo, então por hoje nós vamos ficando por aqui, com a aula de giardias, e acabando aqui, lembrando que o mais importante de todas essas doenças é a profilaxia, o cuidado, a higiene, lavar muito bem a mão, lavar muito bem os nossos alimentos, descontaminar os nossos alimentos, tá bom pessoal? Fiquem bem, e até a próxima aula, um grande abraço.